O governo federal divulgou hoje o calendário do Bolsa Família de 2020. Este mês o pagamento começa no dia 20 para as famílias que tem número de identificação social terminado em 1. O calendário completo pode ser conferido no site da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. O benefício é concedido a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com renda mensal de R$ 89,00 por pessoa até R$ 178,00.